Oi pessoal, boa tarde. Eu vou estar fazendo aqui o unboxing da minha máquina. Finalmente chegou a máquina laser. Na verdade, não é que ela chegou. Eu que cheguei até ela. Porque eu tive que buscar ela nos correios. Já que lá estava informando que o produto não tinha sido entregue porque o endereço estava irregular. Mas enfim, não procede porque estavam todas as informações certinhas. Mas vamos lá, né? Sobre a caixa. Realmente o produto veio bem embalado. Olha, tudo certinho. Bem alinhadinho. Vou abrir ela com a tesoura e volto já. Sim, abrir ela aqui, ó. Por dentro de bolha. A embalagem. Dá o foco. Tirar a caixa. Olha que coisa linda! Ela é assim, ó. IPL Lazy. Aqui mais informações. Deixa eu ver. Deixa eu dar o foco. Pronto. De 1 a 5 níveis. Full Body. Eu não lembro se eu escolhi branco ou rosa. Estou na dúvida. Deixa eu botar mais próximo. As informações aqui do indicador. A interface. Isso aqui, ó. A iluminaçãozinha. Ele dá o pulso. O botãozinho quer dizer. Mais informações. Vamos pra próxima parte. Aqui. Acho que é a mesma informação da outra. Vou abrir aqui a caixa. Só um instante. Pronto. A caixa veio exatamente assim. Ó. Vê esse manual de instrução. Instruções, né? Aqui. IPL. Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Que também é a minha primeira vez. Deixa eu dar o zoom aqui. Ok. Pronto. Informações. Acho que era aquela informação que tava fora da caixa. E aqui é sobre o pêlo. O que é que é proibido, permitido, até onde vai. Mais informações. Aqui também. Não tem como dar muito detalhe. Porque é algo que eu ainda não conheço. Eu vou lendo e vou... Acostumando com o que... Com o que... O produto tem de detalhe. Pra poder passar o meu feedback. Olha aqui ela. Ah, então foco. Pera aí. Pronto. Carregador, ó. Tirar da sacola. Tudo muito bem embalado. Que fique claro. Com a entrada aqui dele. Pera aí. Tá sem foco. Aqui a entrada. Assim. E aqui a bebê, né? Essa coisa linda, espetacular. Só um instante. Pra eu tirar. Que ela tá bem presinha aqui. Pronto. Olha como ela é. Ela é... Deixa eu ver. Quase do tamanho da minha mão. Bem bonitinha. Muito levinha. Muito levinha mesmo. Aqui, ó. É um botão aqui em cima. Que é... A iluminação dela. Deixa eu ver. Aqui é onde carrega. Pera aí. Pronto. Encaixa aqui. Pra carregar. Aqui atrás. É onde liga e desliga. O botão. É o único botão. Único não, né? É o botão de liga e desliga. E aqui é pra poder você fazer o pulso. Aqui é onde você vai... Encaixar. Encaixar não, né? Encostar o... O laser na sua pele. Pronto. Realmente, eu tô muito empolgada pra fazer o uso do produto. Ainda não tenho nenhuma propriedade pra falar. Porque eu abri junto com vocês. Então, depois eu passo mais informações de como é que foi a minha experiência. Tom de pele. Se deu certo. Se não deu. Como é que foi a primeira sessão. E muito obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau.